Na cidade de Inhapim, olha só, na cidade de Inhapim foi encontrado o corpo da Marina Silva Bittencourt, de 29 anos. Ela estava desaparecida desde o fim do mês passado. Ela era da cidade de Inhapim e sumiu no dia 30 de julho, Miguel. Quais as informações que você tem desse caso agora da Marina? Exatamente, Saulo. Após quase 10 dias de busca, infelizmente, o corpo de Marina Silva Bittencourt, de 29 anos, foi encontrado sobre pedras em uma cachoeira na cidade de Inhapim. De acordo com os militares do corpo de bombeiros, foram parentes de Marina que encontraram o corpo. Ela estava desaparecida desde o dia 30 de julho e imagens de câmeras de segurança registraram um momento em que ela trafegava por uma avenida na cidade de Inhapim, importando algumas sacolas. Então, campanhas foram realizadas nas redes sociais com o objetivo de tentar encontrar Marina. Infelizmente, foi encontrada morta nessa segunda-feira. E olha só aí, as primeiras informações apontam que não tinha marcas de violência no corpo dela, então a polícia já descarta assassinato, né? A polícia já descarta algum crime, porém, não foi informado o que causou a morte dessa mulher. A ocorrência, né? A Polícia Civil agora vai investigar este caso, Saulo. Ok, Miguel. A perícia da Polícia Civil vai saber o que de fato aconteceu com a Marina, já que não havia indícios de marcas de violência pelo corpo dela. E no caso de Caratinga, só reforçando a suspeita do crime, no caso de Caratinga, é outra mulher. E no caso de Caratinga, só reforçando o crime, no caso de Caratinga, é outra mulher.